...atrás, exatamente com o Oscar. Acho que a seleção brasileira vai e deve se apresentar bem diante da seleção chilena, que é uma boa seleção. É isso aí, Luciano. Vamos para o pontapé inicial desta partida internacional aqui em Ribeirão Preto. Uma temperatura de 30 graus agora, isso depois que choveu. Porque antes da chuva estava com 34. E olhe lá. Pontapé inicial para o Chile, está ali o centroavante Cazelli, uma figura bastante conhecida do torcedor brasileiro. Jogador com o número 9. Na ponta esquerda, Rojas. Sai o Chile. Finalmente começa o jogo para o torcedor de Ribeirão Preto, que aguardou, já não vou dizer há mais de dois meses, mas aguardou um mês. Está aí Zé Sérgio recebendo o aplauso da torcida. Já mais Zé Sérgio. Mexendo para Júnior. Primeiro cruzamento para a grande área, Reinaldo. Dois na bola, aparecendo no lateral esquerdo, Mário Soto, Batista. Bateu para o gol. Primeiro tiro a gol do Brasil, 24 segundos de partida. É uma transmissão da Globo, mostrando todos os detalhes deste encontro internacional aqui em Ribeirão Preto. Lançamento para Osben, Mário Osben. Sobrou tranquilo, tranquilo. Oscar. Aparecendo no lateral direito, Edevaldo, aí o técnico Tele Santana. É Dingo. Júnior pediu. Recebeu. Conduz a seleção brasileira para o campo de ataque. Ainda Júnior. Sócrates tocando na bola pela primeira vez. Zé Sérgio. Lateral direito, Garrido, vai ter um trabalho. Júnior. Olha o cruzamento. Paulo César. Outra esperança. O ponteiro direito, Edevaldo. Deu mal. O time inteiro do Chile ali. Sócrates. Foi mais inteligente nessa oportunidade. O Bigorra tirou a perna da bola, ganhou o arremesso lateral. Lançamento para o Chile. Daí foi para Rojas. Lutando com Bigorra. Sócrates. Bigorra. Mário Soto. Jogador experiente. Brasil marcando em cima a saída de bola. Vai ficando difícil. A abertura é boa para mim, é para Gatica. Tocou Cazelli. Lateral Garrido. No campo de ataque para a fuga de Yannes. Edinho. Valdir Pérez. Bom lançamento para Júnior. Dois minutos vinte segundos. Primeiro tempo, tudo igual. Zero a zero. Olha o Sócrates na meia esquerda. Daí para a Júnior. Podia tentar a tabela. Aí. Passou para o gol. Tiro de meta para a seleção do Chile. Esporte é vida. 81. O ano do esporte na Globo. Vai para a reposição. O goleiro. Chileno. Osben. Paulo César. O ponteiro direito da seleção brasileira. Fica marcando ali o Bigorra. Levantando Osben. Edinho. Melhor para Dubô. Aí. Bom valer. Olha a sobra. Reinaldo. Foge Zico pela meia direita. Reinaldo ainda. Tentou ali a tabela. O corte foi na hora certa. Foi feito pelo Mário Soto. Gatica com o lateral direito. Garrido. Três brasileiros. Batista. Lateralmente para a subida de Edivaldo. Questão de acreditar. Bater para o gol Edivaldo. Bateu. A esquerda da meta chilena. O jogador quando chega nas proximidades da grande área. Tem que arriscar. Vai para a bola o goleiro chileno. E agora o Valdir Pérez pegou na bola apenas num recuo do Edinho. O arremesso do Chile. Lateral. Bigorra. No detalhe. Subiu Edivaldo. Outra vez o arremesso lateral para a retaguarda do Chile. Valdir Pérez chamando Batista. No encoberto Batista comete falta quando subia. Ele se apoiou em Rojas. Cobrança para o próprio Rojas. Sócrates brigando com o Cazelli. Edinho. Daí para Edivaldo. Tem Paulo César. Tem Zico. Preferiu Zico. Edivaldo. E a bola tocada pela linha de lado com o arremesso lateral que favorece a seleção brasileira de futebol. Não marcou falta. Cobrou Edivaldo. Paulo César. Edivaldo na mesma linha. José Roberto Reitz marcou. Torcedor não gostou não. Romualdo confirmou. 5 minutos, 18 segundos, primeiro tempo. Ribeirão preto direto para você. 0 a 0. Olha o Romualdo. Dá para cobrança aí do impedimento lateral esquerdo. Bigorra. Tentava com Dubô. Cazelli foge pelo comando. Yannis também. Lançamento seria para Yannis. Oscar e Valdir Pérez. Está fora da grande área. Olha o que ele arrombou. De presente. Com a bola, Cazelli, o gol do Chile. Pintou no peito. Matou Edinho. Mata no peito Edinho. Quando Valdir Pérez voltava num presente para a seleção do Chile. Foi um presente tanto. Lá vai para a resposta Paulo César. Reinaldo. Júnior. A ideia foi boa. Faltou a complementação. Estão no Banco do Brasil essa tarde. O goleiro Marola. O lateral Getúlio. O zagueiro Juninho. E o lateral Pedrinho. O meio de campo Dudu e Pita. O atacante Serginho e o ponteiro Éder. Três homens de fora. Tita, Luizinho e Renato. Contundidos. Sócrates. Daí para o lateral esquerdo o Júnior. Que vai levando a seleção para o campo de ataque. Fugia Zico. Melhor o central chileno. Valenzo Ela. Yannis. Ajeitou com a mão. Se o Arnaldo faz a indicação. Os técnicos poderão realizar três substituições nessa partida. Isto é, cinco mais o goleiro, né? Cobrança da falta para a retaguarda do Brasil. Batista. Sete minutos, dez segundos no primeiro tempo. Zero a zero. Edevaldo. Progressão de Batista. Paulo César na ponta. Zico pela meia. Sócrates estava ali também aguardando. Edevaldo. Dois chilenos. Tubor. De primeira. De primeira. Horras. Cazelli. Ainda Cazelli. Bigorra. Batista. Dominando Dubor. Boa antecipação do jogador brasileiro Oscar. Paulo César. Lógico. Concessionado por um lado. Sai pelo outro com o Júnior. Zé Sérgio. O forçador pede para que ele parta para cima do lateral garrido. Levou por dentro. Zé Sérgio. Boa antecipação de Valenzuela. Oscar e Anes. Boa velocidade do chileno. Bem, Oscar. Valdir. O Júnior com medo que o jogador chileno pegasse e acabou se atrapalhando todo. Poste de bola para a seleção brasileira. Zé Sérgio. Júnior. Aí para Sócrates. Paulo César. Doninho de Batista. Do pivô da intermediária. Agora partindo para o campo de ataque do Brasil. Reinaldo fugindo pela meia. Lançamento é para ele. Bem Valenzuela. Muito atento o zagueiro chileno já em três oportunidades. Gatica. Progressão de Bigorra. Mas chegando no campo de ataque o Chile. Tocou duas vezes com a cabeça Edinho. Zé Sérgio. Edinho continua. Zé Sérgio com ela. Edinho. Três jogadores do Brasil. Edevaldo. Paulo César. Vai chegando nas proximidades da grande área. Edevaldo. Sócrates. Livre, livre. Está aí. Está aí Sócrates. Zico colocado ali pela meia. Júnior. Tentativa de primeira de Zico. Zé Sérgio. Rolou mal. Ainda Zé Sérgio. Muita gente na entrada da grande área. Vai congestionando. Dificultando para a seleção brasileira. Gazelli. O Romualdo marcou o empurrão. Portanto a falta favorece ao selecionado do Chile. Chegamos a dez minutos do primeiro tempo aqui em Ribeirão Preto. O placar de zero para o Brasil, zero para o Chile. Mário Soto. Não tem pressa nenhuma seleção chilena. O arremesso do Chile. Para os telespectadores terem uma ideia da retranca imposta pelo técnico Luiz Santidense. O Bicorra é zagueiro central e está jogando de médio volante. São quatro homens no meio de campo. Com o Gatica, Bom Valé, Dubô e o Roja. Com o arremesso brasileiro, Edevaldo. Batista. Descendo com o Sócrates. Boa abertura na ponta esquerda para Zé Sérgio Júnior. Vai com ele. Ainda Zé Sérgio. Júnior. Virou para Edevaldo. Tem que ter paciência o time do Brasil. Está aí o cruzamento errado. Ele atrasou para os braços do goleiro, Mário Osben. Começa tudo de novo o Chile. Antecipação de Batista. A sobra para o jogador. Bom Valé. Olha o Rojas descendo pela meia direita. Completamente impedido. Não vale mais nada. Marcou o Arnaldo César Coelho. Cobrança para Oscar. Edevaldo. Na conexão com Batista. Reinaldo fugiu ali pela meia direita. Edevaldo. Zico. Bom Guataluz. Edinho. Vai acreditando o homem de trás que é Edinho. Tentou Sócrates. Zico. Sócrates para Zico. Mais aberto o goleiro, Mário Osben. Rojas. Vai no comando para Cazelli. Boa. Então jogador aviridoso. É perigoso. Batista na cobertura. Exatamente o Edinho. Dominando para a seleção brasileira vai com Zé Sérgio. Zé Sérgio tem o público todo a seu favor. Já deu para você perceber. Vieram três. Rojas. No meio do campo com um bom valer. Cacica o mais alto. Passou lá para o comando do ataque. Lançamento é para ele Edinho. Edinho estava com dois jogadores na marcação. Júnior inteligente. Edinho. Reinaldo. Estava um pouco afastado da partida. Reinaldo. Zé Sérgio. Apenas se protegeu. Ainda Zé Sérgio. Zico. Liberdade para Sócrates. Na ponta direita. Melhor ainda. Edevaldo. Melhor ainda. Paulo César. Recuperação de Vigorra. Paulo César atento. Na velocidade. Edinho Cazelli. Olha o perigo. Cazelli no mano a mano é perigosíssimo. Aí Cazelli. Edinho. Mas não pode ficar assim. Exatamente. A defesa está saindo. Querendo espremer o meio do campo e o próprio ataque. Aqui atrás. Ou fica Edinho sozinho contra o Cazelli. Ou fica o Oscar sozinho contra o Cazelli. É um mau negócio isso. Olha o Júnior. A riscou da intermediária. Atentou o ângulo superior esquerdo da meta do goleiro do Chile. Mário Osben. Olha o Pelé aí. Não está muito satisfeito não. Vale a pena ver de novo o tiro. Exatamente. Um bom tiro do Júnior. Agora eu acho que a seleção está se perdendo. O ataque da seleção está se perdendo. Na meia lua da grande área da seleção chilena. Tem que abrir pelas extremas. Nem que o Zico, no caso, chegue para a meia esquerda. E um pouquinho mais para a ponta esquerda. Ou o próprio Sócrates ou o próprio Reinaldo um pouquinho mais pela meia direita. Agora, descentralizar esse ataque. Meter pelas pontas com os próprios laterais. E a defesa que fique na defesa. Lançamento de Sócrates na meia esquerda para Edevaldo. Batista. Reinaldo. Bola que tocou no zagueiro. A bola tocou em Valenzuela saindo pela linha de fundo. O escanteio para a seleção do Brasil cobrar lá pela ponta esquerda. E o telê do túnel está chamando a atenção do Edivaldo e do Paulo César para que façam, de vez em quando, a inversão do jogo para a esquerda. Aí a cobrança para Zé Sérgio na ponta esquerda. Zico colocado dentro da grande área. Sócrates também. A sobra de Júnior. Zé Sérgio. Sócrates. Júnior. Para você ter uma ideia, tem 10 jogadores do Chile na grande área. 10. Paulo César. Quando saiu o cruzamento, a bola foi. Tocou no zagueiro. O Zico estava ali. Batista. Oscar tentando. Leva vantagem o time do Chile. Recebeu falta, mas levou vantagem. Rojas. Edinho contra dois, outra vez. Valdir Pérez. Edervaldo. O tempo vai passando. 16 minutos no primeiro tempo, 0 a 0. Lançamento de Batista para Sócrates. Se chocaram os dois chilenos, o Sócrates no meio, hein? Ficou caído. Edervaldo fica na marcação. Arremesso lateral para o Brasil. O Romualdo paralisa a partida para que seja atendido o Sócrates. Esporte é dedicação. 81, o ano do esporte na Globo. Já recuperado o jogador brasileiro foi nesse lance. Interessante que o Sócrates estava atrás dos dois. Não estava entre os dois. Virou Edervaldo. Virou Edervaldo. Júnior. Que matada. Sócrates. Lá vai Júnior. Reinaldo. A primeira pinta foi muito bonita. Edervaldo. 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 Benetra. Benetra Sócrates pela meia. Zé Sérgio. Tem que tentar a vinta mais para a esquerda. Preferiu Júnior. Batista. Viu a indicação do Júnior. Edervaldo. Paulo César. Entre dois. Ainda Paulo César. Tem que recorrer a Edervaldo. É um jogo de calma. Muita calma. Pra Zico. Tirou. Marissoto. Paulo César. Edervaldo. Saiu o cruzamento. Júnior. Zé Sérgio. Um pouco mais de velocidade e de ritmo. Matheus Zé Sérgio. Tiro de meta para a seleção chilena. Esporte é participação. 81. O ano do esporte na Globo. O Oscar e o Batista acabaram se atrapalhando. Abaiadinho. Júnior. Zico. Boa progressão. Edervaldo. Reinaldo. Para Edervaldo. Na velocidade aparece Mário Souto. Já deu pra você perceber que toda vez que alguém vem sem bola, com maior velocidade, a defesa se perde um pouco. Daí a cobrança do escanteio para Edervaldo. 19. Primeiro tempo. 0x0. Torcedor quer o gol. Lançando Edervaldo. Tocou pra trás. A intenção era tocar pra trás. Exatamente. E a intenção era boa do próprio Zé Sérgio. Agora, essa jogada pelo meio só é válida com esse bloqueio todo que existe da seleção chilena. Nessas condições. O homem que vem de trás receber a bola. E entra, entrando logicamente no espaço vazio agora. Pra dominar, pra driblar, pra tocar, aí não. E uma tabela rápida também é válida dentro desse esquema. Agora, sempre que possível, dentro desse esquema que está apresentando a seleção chilena, sempre que possível, pelas extremas. É muito mais fácil pra abrir a defesa chilena. Reposição de Osben. Batista. Antecipação de Valenzuela. Reinaldo. Zico. Júnior com liberdade. Lá vai Júnior. Zé Sérgio. Bola mal passada. Muito mais pro zagueiro. Garrido. Yanes. Garrido. Brasil de novo. Zé Sérgio. Repare que tem um homem atrás do Garrido na cobertura. Júnior. Levantou demais. Paulo César. De vez em quando os jogadores escorregam e você pode pensar, poxa vida, mas é que choveu muito. Por volta de duas horas da tarde. E Devaldo. De presente pra Batista. Lá vai Batista. Sócrates na meia pedindo. Lançamento é pra ele. Valenzuela cortou. Júnior. Zé Sérgio. Sempre dois. Sempre dois. Deu pra conferir do tempo. Zero Brasil. Zero Chile. Júnior. Edevaldo. 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 Zico. Sócrates. Deixou pra Zico. Quando eles se entendem, adiantou demais. Júnior. Fugiu Reinaldo. Fica uma barreira na frente da entrada grande área. Tubor. Toca bem o Chile. Cazelli. Sócrates. Com muito espírito de combatividade. Reinaldo. Zé Sérgio ganha. Sente a perna. Sai mancando. O Romualdo paralisou. Sentiu a perna direita. O ponteiro esquerdo do São Paulo. O futebol clube. Agora sim pra valer a cobrança de falta. Batista. Abertura até Edevaldo. Ele fecha. O Zico abre. E ele entrega mal. Oscar. Lá vai Paulo César. O Zico. Como se fecha bem o Chile. Redinho. Fugiu Reinaldo. Valenzuela. Perceba só. Sempre tem um homem livre. Ou pela direita flutuando. Ou pela esquerda. Como o último homem. Exatamente. E quase dois homens sobrando lá atrás. Olha aí. Oscar. E Anes. Se cruzar. Cazelli livre. Valdir Pérez. E quase sempre dois homens na sobra. Atrás dessa barreira que existe na meia lua da intermediária. Então mais uma razão para jogar pelas extremas. Mais uma razão para entrar na área de surpresa o homem que vem de trás. Porque existe realmente um bolo. E existem também marcações pessoais. No Reinaldo. No Zico. E no próprio Socrates. Então isso dificulta cada vez mais. Mas tem um homem chegando. Ou dois homens chegando. Na intermediária da seleção chilena. Do time do Brasil. A vontade. Ou o próprio Edinho. Um pouquinho do Batista também. E quase sempre o Júnior. Então a jogada é aí. Toca e insiste com as extremas. Agora cuidado com a nossa defesa que está aberta. Zé Sérgio recebe uma falta mais dura. Como o Aldo Arte Filho chama a atenção à distância do jogador do Chile. Cobrança para o Brasil. Lá pelo lado esquerdo. Vai para a bola Júnior. Lançamento fechado. Perigoso. Osben sai bem. E Devaldo. Chegamos a 24. Primeiro tempo. Zero a zero. Paulo César. E Devaldo. Boa bola para o Paulo César. Escanteio. Foi com a perna esquerda e erguida. Bigorra. O escanteio do Brasil. Cobrança para o lateral direito. E Devaldo. Mais gente no Brasil ali no ataque na grande área. Cruzamento fechado. Afastou de cabeça de leve Garrido. Edinho. Lance individual. Com Mário Soto. Júnior pela meia esquerda. Está aí o cruzamento em direção a Edevaldo. Paulo César. Batista. Lançamento para Sócrates entre dois. Mário Soto. Na sobra. Vai se aguentando o Chile no empate. Zero a zero. Todo mundo sem camisa. A maioria. Júnior. Zico. Paulo César. Edevaldo. Boa triangulação. O resto da vez se pega. Pegou. Cruzamento. Osben. Largou ninguém na sobra. Tem que tirar dali Mário Soto. De presente para Batista. Quem sabe. Um bom momento. Precou. Batista. Sócrates. Edevaldo. Vai para Batista. Júnior. Zico. Não houve nada. É escanteio. Último a tocar na bola foi o jogador Gatica. Escanteio na esquerda que favorece a seleção do Brasil. Ainda pegando a parte de sol no estádio Santa Cruz aqui do Batafogo em Ribeirão Preto. É a cobrança fechada. Cheio de efeito. Osben. Esporte e a participação. 81 anos do esporte na Globo. Lá vai o Chile recebendo o Cazelli e Yanes. Edinho dividiu e acertou Rojas. Acerta o meio esquerdo da chilena Rojas. Dividir com o Edinho não é bom negócio. Ele pegou a primeira bola. Depois acabou pegando o pé no estômago do jogador chileno. Pegou sim. Serginho, como é que faz para furar um bloqueio desse como o do Chile? Eu estou marcando bem. Estou marcando. Acho que o homem é óbvio. Eu tenho certeza que o Brasil está jogando certo pelas pontas, gente. Tentando fazer o fome para poder cruzar para trás e para poder fazer gol. Está na expectativa de entrar aí? Está aguardando, mas gostando para que o gol já saia logo no começo. Foi a palavra do centroavante Serginho que está no banco de suplentes da seleção brasileira. Veja de novo o lance do Edinho. Impressionante a pancada, hein? O Rojas é meio esquerda. Ele é considerado o melhor jogador do Chile atualmente. Cobrança de falta para a seleção chilena. Barreira do Brasil colocada em cima da linha da grande área. O Valdir Pérez orientou para que ela cobrisse o canto direito. Como sempre o Sócrates fica na ponta da barreira. O Valdir está indo ao lado esquerdo. Ainda tem sol do lado do Valdir Pérez. Bateu central, Valenzuela. Paulo César. Podia tentar sair mais rápido agora. A defesa do Chile estava aberta. Paulo César. Zico. Edinho vai acompanhando a linha da bola. Zico, Edinho. Se quiser, tem o Zé Sérgio. Lá vai Zé Sérgio. Ele garrido. Ganhou de garrido. Chegou na cobertura, Valenzuela. Como o Alto interpretou como um escanteio para a seleção do Brasil. Oscar sai da zaga central. Vai lá para a grande área. Está chegando aí agora. Cobrança é Sérgio. Oscar desviou. Passa assustando. Passa assustando. O último homem da cobertura que era Valenzuela. Que está lá atrás do goleiro Osbert. Uma boa chegada de Oscar. Veja bem. Quase, quase o Brasil inaugura o marcador. Aos 29 minutos e 10 segundos do primeiro tempo. Esporte e a disciplina. 81. O ano do esporte na Globo. Tentativa chilena. Rebate bem o jogador Edinho Júnior. Placar para você conferir. 0 a 0. Aldo César. E aí para Edevaldo. Foi bem à frente do árbitro José Roberto Reit. Que está bandeirando esta partida. Cobrança para Edevaldo. Lançamento lá para Sócrates. Tocou de cabeça. Sobra Zico. Tira ao Mário Soto. Edinho. Zé Sérgio. Continua Edinho. Zé Sérgio para ele. Dois na bola. Terceiro. Tava na sobra ganhou. Valenzuela. E presente. Júnior. Sócrates. Zico um pouco mais livre. Zico. Partiu para o gol na direita. Gol! Lacho de Zico. Grande gol de Zico. Gol do Brasil. E o líder é o preto Zico. Uma bomba sensacional. Uma bomba sensacional. A marca dos 31 para a alegria do TV. Para o desafogo da comissão técnica. Um tiro de fora. Levantou a cabeça. Viu o lado aberto do goleiro Wolfsman. E aí a categoria de Zico. A qualidade do craque. Um para o Brasil. Zero para o Chile. Gerson. Uma marca de 31 minutos. Bem. Um chute de rara oportunidade. A defesa toda fechada. Como vem sendo até agora. Esses 30 minutos. O Zico sentindo isso. Atrasou um pouquinho. Recebeu a bola do Socrates da intermediária. E realmente você disse bem. Ele viu. Estava perto. Olha o Zico outra vez. Parece que está ganhando mais moral. Está mais confiante. Isso é muito importante para o futebol brasileiro. Todo craque. Que está em uma fase não muito boa. Quando faz um gol desse. Acredita. Vai para frente. É importante para o time todo. Exatamente. Eu ia dizer isso. É a confiança. Agora. Também a bobeira. Do selecionado chileno. Soltar o Zico e o Socrates. Os dois na intermediária. Logicamente. Os dois. Quase principais jogadores. Criando ali naquele setor. Então eu acho que foi uma boa jogada do Zico. E também. Do Socrates. Colaboração perfeita do Socrates. Selecionado brasileiro. Joga bem. É só um pouquinho mais de calma que entra a parte. Sócrates cobrando. Os bem. A marca dos 32 agora. Um para o Brasil. Gol de Zico. Zero para o Chile. Aqui em Ribeirão Preto. Então é a cobrança de Sócrates outra vez. Vai levantar Osben. Não apenas colocou fora da grande era para Mário Soto. Falta. O bom alto. O arpifírio chama a atenção do jogador Reinaldo. No próximo domingo. Dia 22. O Brasil enfrenta a Bolívia. Você no Rio de Janeiro. Vai dar o seu calor à seleção. O que estará definindo a classificação para a Copa do Mundo de 82 na Espanha. É no Maracanã. Depois de muito tempo a seleção brasileira volta ao Maracanã. Lançamento aí pela meia. Na esquerda para a Bigorra. Edevaldo. Paulo César foi quem tomou. Edevaldo esperava. Boa ligação para Sócrates. Vamos ver a velocidade do ataque do Brasil. Sócrates. Ele coloca a frente. Difícil para pegar. É difícil para pegar. Aí na Sócrates. Pela direita. Adiantou demais. Adiantou demais. Sai com bola e tudo. Tiro de meta para a seleção do Chile. Essa adiantada do Sócrates. A gente compreende muito bem. Os senhores viram aí. Ele pegou do seu campo e foi pela lateral. Ele esperava a penetração de um homem lá na frente. E o Reinaldo demorou a partir. O Zico vinha mais atrás. O ponteiro esquerdo, Zé Sérgio, estava muito atrás. Ele vai lançar para quem? Não tem. Então ele foi tocando a bola. Foi caminhando e esperando que entrasse um. Ninguém entrou. Ele acabou saindo com bola e tudo. Mas a gente sentia que ele estava olhando a jogada na frente. Tinha que ter um homem lá dentro ou dois pelo menos. Brasil com o posse de bola. Zé Sérgio, houve falta já marcada e já cobrada. Zico. Júnior. Boa penetração. Reinaldo ali pelo comando. Sócrates penetrou. O Júnior hoje está com o pé. Sei lá eu. Paulo César. Reinaldo, houve um toque ali. Tocou na mão do zagueiro, o número 4 do Chile. Houve sim. Bola de presente para a equipe do Brasil. Deu para ver, perceber nitidamente. Na mão, tranquilo. Reinaldo. Edevaldo. 1 a 0 Brasil. Gol de Zico. Sócrates. Bateu para o gol, bateu mal. Esporte é vida. 81. O ano do esporte na Globo. Lançamento para o campo de ataque de Bigorra. Edevaldo. Rojas. Romualdo paralisou, marcou, cobrou a falta a Rojas. Bom valer. Chile se arrisca um pouco mais. Júnior. Teve tempo suficiente ainda para atrasar. Ligando o Valdir Pérez. Zico. O autor do gol do Brasil. Procurou Sócrates. Aí para Júnior. Não foi. Zé Sérgio. Quem sabe agora, Zé Sérgio. Lance individual contra três chilenos. Levou dois. O terceiro ficou difícil. Dubó. Yanes. Edinho cercou. Perdeu na velocidade. Cazelli fechou pelo comando. Yanes. Cruzamento. Oscar. Batista. Tem liberdade suficiente para dominar, para criar, para colocar velocidade. Júnior. Sócrates. O time do Brasil parece um pouco mais tranquilo. Paulo César. Para Sócrates. De primeira, Edevaldo. Reinaldo. Colocou a bola à frente. Já ganhou do primeiro. Ganhou do segundo. Do terceiro. Que maravilha. Que maravilha. Mas ele vai fazendo um zigue-zague. Que é um negócio incrível, incrível. Batista. Olha o Brasil ainda no campo de ataque. Júnior. Recuperação para Dubó. Vem para Bom Valer. Chegou ali quietinho, quietinho. Ninguém avisou. Zico. Sócrates. Reinaldo. Que trio. Reinaldo. Zico. Edevaldo. Deixando para Reinaldo. Fugiu Edevaldo. Escanteio para a seleção do Brasil. Faltando oito minutos para terminar o primeiro tempo deste amistoso internacional aqui em Ribeirão Preto. Um para o Brasil. Gol de Zico. Zero para o Chile. O goleiro está ali preocupadíssimo, berrando. Cobrou Edevaldo. Toque de Zico ali. Por ali também é Dinho. É Dinho. Osben. Tirar a bola do goleiro. Daquilo que ele levantou o braço com a bola. Alguém deu um toque nela. Esporte é participação. 81 ano do esporte na Globo. Olha o Chile chegando com perigo. O Cazelli dominando o pé esquerdo. Valdir Pérez toca nela ainda. Valdir Pérez ainda tocou. E o Cazelli quase, quase empata a partida aqui em Ribeirão Preto. Na dividida. Ganhando de Oscar. Não pode, não pode um homem como o Cazelli. Está certo, é um grande jogador. Mas não pode chegar pau a pau com o jogador, com o defensor brasileiro dentro da grande área. Não pode. Tem que parar ele daqui fora. Errada a marcação da defesa brasileira. Pressão do Chile. Bola fora, bola fora. Tiro de meta para a seleção do Brasil. 38 minutos, 40 segundos. 1 a 0 Brasil. Gol marcado por Zico. Torcedores do Chile. Marcando a sua presença aqui no estádio Santa Cruz. Em Ribeirão Preto. Com 30 anos de idade, Carlos Cazelli e Mário Souto são os jogadores mais velhos do Chile. Batista. Com a informação do Gilson Ribeiro. Paulo César. Paulo César. Muita gente acreditando no futebol de Paulo César. Inclusive o Tele Santana. Reinaldo. Zico. Júnior. Zico penetra Sócrates. Lançou mal. Batista. Se quiser abrir o Edivaldo e espera. Lá vai o lateral brasileiro. Paulo César. Ganhou o lance. Inclusive recebeu a falta. E na segunda não teve jeito. Dizia o Paulo César que ele estava satisfeito com o número 21. Que é um número que dá sorte. Inscrito agora nas eliminatórias da Copa do Mundo. Para o jogo contra a Bolívia e depois Venezuela. Goleiro Mário Osben. Genasul na barreira, hein? Cobrando o Edivaldo. Sócrates. Esporte é participação. 81. O ano do esporte na Globo. Menos de cinco minutos para terminar o primeiro tempo aqui em Ribeirão Preto. 1 a 0 Brasil. Oscar Cotô. Insiste Batista. Zico. Olha a sobra para Reinaldo. Não conseguiu dominar. Outra vez. Um contra um. Yanes Boscar. Yanes. Saiu o tiro. Valdir Pérez observa. Bom tiro de Bombalê. Vezé. Quanto a uma movimentação na torcida. É lógico. Os chilenos comemorando este tiro a gol. O jogador Bombalê. É uma torcida ali que deve ter umas 20 pessoas. E quando os 20 se manifestam. Os 58.980 no estádio não gostam. Quer dizer. O torcido do Chile está numa ótima aqui. Edivaldo. Olha o Zico penetrando. Boa bola para Zico. Melhora o zagueiro central. Bem na jogada. Valenzuela. É uma transmissão da Globo mostrando mais um preparativo do Brasil. 1 a 0 frente ao Chile aqui em Ribeirão. Passamento longo. Edinho. Sócrates. Zico alcanhar. Para Júnior. Boa bola tocada em profundidade para Reinaldo. Dominou. Vamos ver o que ele vai aprontar. Zé Sérgio. Sócrates penetra. Zico também. Paulo César estava na expectativa. Paulo César. Batista. Outra vez. Sócrates. Júnior. Ganha de Cazelli. Zé Sérgio Júnior. Vai penetrando o Júnior. Zico. Robo Alves que não houve nada. Aperta a marcação Batista com ele Paulo César. Ainda dois contra um. Oscar. Foi consciente. Júnior. Reinaldo. 43. Primeiro tempo. Ainda Reinaldo. Edinho. Reinaldo. O modo marcou falta, hein? Aqui no túnel do Brasil o tele está insistindo aos gritos com Paulo César para que ele volte para auxiliar o Edvaldo na marcação. É um bom momento para a seleção brasileira. Cobrança de falta pela meia esquerda. Zico. Daí a barreira que cobre o canto direito de Osben. Menos de 1 e 30 para terminar o primeiro tempo. Lá vai para a bola Zico. Já fez um. Pode fazer outro. O goleiro parece que fica mais para o meio do gol. Ele não deu tanto ângulo ali para o Zico, não. Por cobertura, tiro de meta. Luciano, se você me permite, não concordo com o que o tele disse para que o Paulo César voltasse para ajudar na marcação ao Edvaldo. Meu Deus do céu. Tem dois homens aqui atrás e mais o Batista para pegar o Cazelli sozinho. Para que mais a proteção do ponteiro direito? Nós temos que ter o ponto do meio do campo para frente. Que o Edvaldo fique aqui atrás para marcar quem? Se o ponteiro está lá no meio do campo embolando tudo. Não, senhor. O ponteiro tem que estar na frente. Porque nós temos chance disso. Aqui atrás não precisa de marcação. Tem um homem só. O que é isso? Oitocentos caras para marcar o sol. Lá vai Zé Sérgio tentando a jogada pela ponta esquerda. Tem colocado quatro na marcação. Júnior. 44 minutos, 40 segundos. Edvaldo. Paulo César. Insistiu no lance individual. Paulo César. Esqueceu a bola. Bigorra. Paulo César. Zico. De primeira. Olha o Reinaldo. Mas bem. Mas o que ele fez? Com uma mão só. Com uma mão só. Oscar. Tempo regulamentar esgotado. O Romualdo ainda apitou uma falta que favorece a equipe do Chile. É na meia direita. Valdir Pérez gritando. Ele quer barreira, Valdir Pérez. Acontece que ninguém olha para o Valdir. Ele fica berrando e ninguém olha. Juninho. Juninho. Quando o Valdir orientava a cobrança da barreira. Olha o Juninho conversando com o Serginho. Agora é para valer. Com uma cobertura para Valenzuela, Edinho. Mal, Bigorra. Termina o primeiro tempo a Pitô. Romualdo Arpifilho. Temos um minuto para que você ouça alguma coisa dos jogadores do Brasil neste final dos primeiros 45. Com o placar de 1 a 0. Eu vou aqui conversar com o lateral. Júnior. Júnior, como é que viu esse primeiro tempo? Muito fechado o Chile, né? Eu acho que fica muito difícil. Temos que explorar mais as jogadas pelos flancos para podermos chegar à linha de fundo e dar bom resultado. Bem, o Brasil, do lado direito do seu vídeo, nos últimos 45 minutos, o Chile do lado esquerdo. Nenhuma alteração. Começa tudo de novo aqui em Ribeirão Pronto. 1 a 0 o placar do primeiro tempo. Interessante. Está aí o início do segundo tempo. Quanto mais a noite chega, mais o calor aumenta. Estamos com uns 32 graus. Seleção chilena, os jogadores devem estar sentindo bastante o clima. Edinho, Batista. O Zico está colocado ali pelo comando. Batista com ela. Zico, Reinaldo. Para Zico de novo. Balanzuela. Escanteio pela ponta direita para a seleção brasileira de futebol. Cobrança para o lateral direito, Edevaldo. Na grande arestão, Paulo César, Reinaldo, Zico, Sócrates. Chegou, Edinho. Olha o toque de cabeça. Reinaldo, para o Brasil. Reinaldo, para o Brasil, tocando de cabeça no canto direito do goleiro, Mário Osberg. 2 para o Brasil, 0 para o Chile. E o interessante é que o jogador Reinaldo não é um jogador de uma estatura muito elevada. Mas tem um detalhe, está subindo e com treinamento constante, principalmente no segundo pau, na segunda trave. Está aí a cobrança do escanteio e a subida. Bom reirista de partida. Perfeito. E uma cabeçada de um jogador que conhece tudo ali dentro. Ele cabeceou tranquilo e sabendo o que estava fazendo. Ele está nessa lista também que eu falei. De Sócrates, Zico e o Reinaldo também. Os três maiores jogadores do Brasil. Lançamento para Zico. Boa bola colocada até Paulo César. Reinaldo correndo ali pelo miolo. Se passa essa bola. Gatica. Júnior. Virou Reinaldo. Sócrates consertou. Júnior. Não sai a bola, está em jogo. Tem Zé Sérgio por ali. 2 a 0 Brasil. Júnior. Que bola que ele ia colocar para o Reinaldo. Fugia entre dois zagueiros. Antecipação foi de Mário Soto. No próximo domingo, dia 22, Brasil-Bolívia no Maracanã. Valendo pelas eliminatórias da Copa do Mundo de 1982. O jogo que define a classificação brasileira. Sócrates. Edevaldo. Zico. Edevaldo passou sem bola. Zico. Ganhou do primeiro. Bateu para o gol. Bateu mal. Não viu o Sócrates penetrando pela meia. E o Edevaldo penetrando pelo lado direito. A seleção brasileira será desfeita depois do jogo de hoje. Se representa na terça-feira no Hotel das Panheiras, no Rio de Janeiro. Na repetição você viu que o Edvaldo passou de um lado e o Sócrates, a cabeça do Sócrates só aparecia ali correndo pelo miolo. Levantou o Mário Osben. Oscar. Boa jogada individual de Oscar. Sócrates. Júnior. Reinaldo acompanha um pouco mais atrás. Júnior. Presença de Edevaldo. Boa bola para Júnior. No bate e rebate. Quase, quase, quase acontece um gol contra. É que foi na base do reflexo. E para tirar a perna que estava no alto, o Valenzuela não teve jeito. Repare. Ele chegou correndo ali. Olha lá. Olha a chance do Brasil. Zico por cobertura. Já não valia mais nada. Quatro minutos no segundo tempo em Ribeirão. Preto dois para o Brasil. Um de Zico no primeiro, outro de Reinaldo agora no segundo. Zero para o Chile. O Chile começa a disputar as eliminatórias no dia 24 de maio. Em Guayaquil contra o Equador. A bala terá direito o Garrido. Com o Valé. Ficou o Batista. Tentativa de Cazelli. Boa tabela. Valdir Pérez. Gol do Chile. Cazelli penetrando pelo biolo. Tocando de saída de Valdir Pérez para a pequena torcida. Chilena comemorar em Ribeirão Preto. Cazelli, número nove. É oportunista. É um bom jogador. Dois para o Brasil. Um para o Chile. Com uma tabela no miolo da zaga do Brasil. Todo mundo olhou. Teve gente que parou na jogada. E deixaram o Balde Pérez com o Cazelli frente a frente. Aí é difícil. Está aí a nova saída brasileira. Paulo César tentando pela direita. O gol foi marcado. Cinco do segundo tempo. Chile. O arreveço lateral. Vamos acompanhar esse ataque do Brasil. Sócrates. Edevaldo. Reinaldo vai para a grande área. Boa bola para Paulo César. Ganhou ainda. Tirou dali. O lateral bigorra. Yannes. Olha o contra-ataque do Chile. É perigosíssimo. Yannes pela esquerda. Pela direita. Cazelli. Para Cazelli. José Roberto Reit não deu posição irregular não. Muito pelo contrário. Batista na sobra. Exatamente. Agora eu vou voltar o gol. O Batista avançou no meio do campo. Ele deu um carrinho e perdeu. Estourou tudo lá atrás. Quer dizer. É um sacrificado. É o que eu estou dizendo. Agora lá atrás é que é o erro. Não está no meio do campo. É a cobrança do escanteio. Valdir Pérez. Edinho subia junto com Oscar. E mais o Valdir. Chile se anima com o primeiro gol. Zico. E é bom para o Brasil também. Porque abre um pouco lá atrás. Bola de presente. Valenzuela. Na progressão com o Mário Soto. Volta. Vai cobrar. E Devaldo. Vai ir para Júnior. Zé Sérgio. Júnior. Carrega Zico. Boa bola para Sócrates. Vai ir para Júnior. Vai se aproximando do Brasil. Na ponta esquerda Zé Sérgio. Já tem gente na cobertura. Escanteio. Mais um escanteio pela ponta esquerda que favorece a seleção brasileira. Mateus Zé Sérgio. Júnior. Cruzamento é bom. Rebote de Sócrates foi enganado no quique da bola. Cazelli. Que jogada do Sócrates. Ainda ele. Boa bola para Zico. Deixou com ele. Para Zico. Pode bater para o gol. A direita da meta do goleiro, Mário Ospen. E o Reinaldo pedia. Se o Zico tocasse, fizesse a tabela ou tocasse para o Reinaldo. Talvez o Reinaldo fizesse melhor. No caso, porque estava mais bem colocado. Porque todos marcavam ou pensavam no Zico. E o Reinaldo entrava sozinho. Rojas. Na ponta esquerda. Boa progressão de Bigorra. Bateu fechado. Tocou em a trave. Ela tocou na trave. Ela fez uma curva. Saiu, mas voltou e bateu na trave. Fez elance de mágico. Ela foi na linha de fundo, mas voltou. Por isso que muita gente não entendeu a atitude do Valdi Pérez. Ficou parado de nada. Ela está lá fora. Mas ela foi e voltou. Veja bem. O Valdi até parou. Ficou tranquilo. Está batendo na trave. Edevaldo. Aldo César. Sempre com o Edevaldo. Esperando a chegada de alguém do meio do campo. No caso, o Sócrates. Vai para a Batista. Vai para a Batista. Sócrates. Movimentação de Edevaldo. Lançamento para Zico entre dois. Valenzuela. Aliviando. Voltou Batista a tempo. Lateral direito, Garrido. Esporte e disciplina. 81 anos do esporte na Globo. O goleiro do Chile continua gesticulando. Cazelli. Edinho amortecendo para a seleção brasileira. Júnior. Tem colocado o Zé Sérgio na ponta esquerda ainda, Júnior. Liberdade para Zico. Liberdade para Sócrates que está ao lado dele. Reinaldo. Sócrates. Toca de primeira. Júnior. Bateu para o gol. Sócrates na sobra. Edevaldo. Júnior. Os dois laterais. Outra vez para Edevaldo. Zico. A sobra do jogador Gatica. 2 a 1. É o placar aqui em Ribeirão Preto. Na marca de 10 minutos, 3 segundos. Segundo tempo. Obrou a revista de Edevaldo. Sócrates. Bota mais à frente. Reinaldo Júnior. Outra vez para Reinaldo. Zé Sérgio. O Brasil vai fazer duas modificações de uma vez. Vão entrar Serginho e Éder no time brasileiro. É uma das últimas jogadas de Zé Sérgio nesse segundo tempo. Vai entrar Éder. Vai entrar também Serginho. Ainda no aquecimento. Evidentemente vão levar aí mais uns 5 a 10 minutos. 22 para Éder. 20 para Serginho. Vai sair Reinaldo. Júnior. Tem colocado o Paulo César. Boa abertura para Reinaldo. Ele tentou o corte e conseguiu. Mas é o que ele fez com a bola ali no espaço. É que não teve a conclusão. Já está valendo. Borras. Virando na meia para Bigorra. Mário Soto. Chamando o central. Valenzo Weller. Borras. Com o Júnior. O Vimão. Levava vantagem. Mas preferiu paralisar a partida. Romualdo Arbifilho. Cobrança para o jogador com o número 10. As costas. Borras. Tira Batista. Zé Sérgio tentou. Não conseguiu. Júnior. Zé Sérgio estourando. Zico. Inteligente. Ninguém daquele lado. Só o Edevaldo. Agora que o ponteiro esquerdo vai dar combate. Yanes. Paulo César. Já é campo de ataque do Brasil. Já passou a intermediária. Tem condição o Bandeirinha. Com o Arnaldo César Coelho. Na hora ele achou que também tinha. Depois viu que não. Marcou impedimento. O pivô da intermediária da seleção chilena. Arrojas. Cazelli. Para segurar o Cazelli não é fácil. Esporte é participação. 81. O ano do esporte na Globo. Sente a pancada o jogador chileno. Você revelou antes quando ele fez a finta. O Oscar entrou com tudo. Entrou com o ombro. Bem, Gerson. Entrarão no Brasil. Éder e Serginho. Sairão Zé Sérgio e Reinaldo. Bem, o time, a armação tática vai mudar. Porque o Serginho é um jogador diferente do Reinaldo. Serginho é um homem mais de choque. E o Reinaldo é um homem mais habilidoso. Mais de toque. E pelo lado esquerdo. O Zé Sérgio ficou um pouco esquecido. Não adianta entregar ao Zé Sérgio assim a domicílio. Tem que meter pra ele. Ele é um jogador mais veloz. Já o Éder é um jogador que cria mais. É um jogador que fecha um pouco mais o meio do campo. Sabe atuar pela extrema esquerda. Mas mete uma bola como ninguém. Sabe aonde mete a bola. Então vai mudar, taticamente, o selecionado brasileiro. Agora, o problema que eu estou achando, até agora aí, é que no meio do campo o Batista está um pouco mais plantado. Às vezes eu estou vendo o Sócrates e o Zico de um mesmo lado. Não pode. Um de um lado, outro de outro. Agora, acompanhando o ataque. Porque às vezes mete no extrema e os dois não acompanham. Eles têm que chegar dentro da área. Pelo menos na intermediária adversária. Para participarem também da jogada. Já que o Júnior é que está fazendo isso. E não é direito o Júnior. É direito também do Júnior. Mas não sempre. E sim do Zico e do próprio Sócrates. Aperta a marcação do Zé Sérgio. Vira o corpo. Bom valer. Leva a bola. Rojas. Pedimento. Pedimento. Exatamente aos 14 minutos e 30. Substituições. Seleção do Brasil. Operações no Brasil. Sérgio. Número 20. O lugar vai enravar o Zé Sérgio. Deixando o gramado Zé Sérgio. Bastante aplaudido. O ponteiro esquerdo. Reinaldo também. Lançamento de Edevaldo. Daí para Batista. Júnior. Tem o Edel se quiser. Zé Sérgio. Ficou chateado com essa substituição. Essa indefinição da ponta esquerda. Não, de maneira nenhuma. Eu acho que é natural quando tem dois jogadores em condições de jogar em uma posição só. Então tem que haver o revezamento. Eu acho que é difícil ter uma definição. Porque sim, vai jogando. Aquele que tiver mais condições, entra jogando, entra no segundo tempo. Eu acho que é válido a alteração. Palavras do Zé Sérgio. Muito equilibrado, muito equilibrado. E o tiro do Júnior. A bola foi caindo, caindo. O goleiro está dentro do gol, hein? Está certo que a mão dele está fora. Virando o bom valer. Paulo César. Paulo César. Toque. Bom. Zico. Boa abertura na direita. Não esperava Paulo César. Serginho. Perigo está por ali ainda. Olha, Edevaldo. Uma bomba podia sair. Não saiu. Edevaldo. Evita a marcação de Rojas. Sócrates. Júnior. Lançamento é para Sócrates. Paulo César. Edevaldo. Para Sócrates. Tento de primeira furor. Ainda aposta de bola brasileira. Zico. Serginho. Lutando, Serginho. Ganhou. Batista. Deu certo. Edevaldo. Lançamento para Serginho. Boa subida. Quem vem de trás? Júnior. Uma bomba do lateral esquerdo que passou do lado do goleiro. Bozben. Valeu os aplausos também. Serginho para trás. Olha como chega o Júnior. É que ela chegou a quicar um pouquinho. Ele pega de primeiro. De primeira. Esporte é vida. 81. O ano do esporte na Globo. Lá vai a seleção brasileira pela meia-direita. 2 a 1. Segundo tempo. Zico. Boa bola para Serginho. Ganhou, mas ela bateu muito forte. Ele mesmo se lamentou. Dubó. Bigorra. Bigorra. Rojas. Com Valenzuela pode sair jogando. Rojas. De presente para Zico. Sócrates. Tomou bem. Saiu com o terceiro direito. Paulo César. Daí para Éder. Bom lance de Éder. Tem colocado o Sócrates. Deixou passar inteligentemente. Edevaldo na direita. É só escolher. Zico de um lado. Serginho. Dominou. Tentou pé direito na tarde. Ele é assim mesmo. Se engonçado dentro da grande área. Mas é um perigo eminente. Sócrates. Vai sair o cruzamento. Saiu. Edevaldo. Serginho é alto. Júnior. Mas está amadurecendo o terceiro gol do Brasil. Júnior. Éder. Mais uma chance. De curva. Escanteio para o Brasil. Essa bola é que o Éder sabe tudo. Essa bola é um perigo. Os senhores notaram que o goleiro saiu e voltou. Porque ela tomou um efeito. E pegava o Paulo César lá do outro lado. Se fosse o Sócrates um pouquinho mais alto. Talvez testasse a bola para o meio da área. Essa bola é muito perigosa. E o Éder sabe tudo nessas medidas. E agora é do outro lado. É outro sufoco para o goleiro. Bateu fechado. Bem de cabeça o jogador Garrido. Falta. Eu estou notando o selecionado brasileiro. Um pouco mais solto. Na meia cancha. E também dentro da área. Embora a seleção chilena não tenha saído com a sua defesa. Quer dizer, com aquele bolo ali na intermediária e na defesa. Mesmo assim o Brasil está criando em cima desse sufoco. Em cima desse bolo todo. Isso é muito bom. Porque o europeu joga assim também. E nós já estamos aprendendo alguma coisa. Isso é muito importante. Esse esquema aí. Esse bolo todo. Para que a seleção saia deste sufoco. Quando jogar contra qualquer time europeu. Qualquer seleção europeia. Sócrates pela meia esquerda. Iniciando a jogada com o Éder. Serginho abriu para a ponta. Enquanto o Éder está ali pelo meio. Lá vai Éder. Não levou sorte. Batista. Edevaldo. Éder. Vai arriscar. Arriscou. Osben. 21 do segundo tempo aqui em Ribeirão Preto. 2 para o Brasil. Um de Zico. Outro de Reinaldo. Um para o Chile Cazelli. A última vez que estiveram frente a frente em Belo Horizonte. O placar foi esse. Com o gol da vitória de Toninho Cerezo. Com o Valer. Bigorra. Gatica. Rojas. Viu bem na ponta direita do lateral que se projetou. Garrido. Ganhou de Júnior. Garrido. Mais para o Valdir Pérez. Colocando fora da grande área para Júnior. Vira Zico de primeira. Edevaldo. Boa velocidade do lateral direito brasileiro. Paulo César acompanhou. Saiu cruzamento para Serginho. O arremesso lateral é do Brasil. Serginho com a mão na cintura no interior da grande área. Edevaldo. Sócrates. Outra vez. Edevaldo. Serginho vai lutar. De três ele ganha duas. Eder. Recuperação chilena. Caselli no campo de ataque pedindo. Yannis também. Nenhum dos dois. Júnior Edingo. Recebendo o lateral direito. Batista. Ofertação de Zico na armação junto com Sócrates. Batista. Zico passou pela meia e ele não viu. Éder. Bastante explorado. Cada vez com menos ângulo para cruzar. Não foi bem no lance não. Vigorra. Chega Júnior. Oscar pode sair jogando pela direita. Prefiro o Valdir Pérez. Foi o que fez o Valdir. Início de jogada com Zico pela meia. Edevaldo. Éder passou Sócrates. Ainda Éder para Sócrates. Serginho. Valenzuela cortou. Sócrates recuperou. Ele éder. Edevaldo. Bateu para o gol. Osben. 22 para terminar esse amistoso internacional aqui em Ribeirão. Preto 2 a 1 para o Brasil. Foga do lateral. Cobertura feita pelo Edinho. Já marcava empurrão de Paulo César Romualdo Arbefílio. E o Edinho agora volta para a sua posição. Recebendo o Mário Soto. Vigorra. Com o Rojas. Com o Rojas. Bom valer. Vai apertando. Pode sair o cruzamento dali. Saiu mal. Esporte é vida. 81. O ano do esporte na Globo. Bola rolada pelo Valdir Pérez ali para fora da grande área. Sócrates foi buscar o jogo. Chamado o Batista. Oscar. O torcedor está pedindo mais um gol. E realmente está na hora de mais um gol. Serginho. Júnior. Sócrates. Júnior. Brasil agora em ritmo de treino. Virando. Edevaldo. Paulo César na meia direita. Zico. Colocou a frente. Saiu na cobertura. Bem Valenzuela. Rojas. Lateral esquerda. Vigorra. Edinho. Éder. Bom lance. Edinho. Recebe Serginho com liberdade pela meia esquerda enquanto tem um chileno se aquecendo. É. Vai ter alteração no time do Chile. Vai entrar o número 16 Rivas no lugar do número 7 Gatica. Amação a Paulo César. Tentando Paulo César juntamente com Edevaldo. Outra vez a Edinho. Passou mal para o Zico. Éder. Vai tentar pelo meio. Pou a bola para Serginho. Daí para Éder. Recuperação de Rojas. Vai entrar a Rivas. na equipe do Chile. O Luciano. É o seguinte. Exatamente. Os jogadores do Brasil aqui no túnel estão reclamando que os 20 torcedores do Chile que estão aqui estão fazendo mais barulho e dando mais entusiasmo à seleção chilena do que todo o restante da torcida brasileira que está aqui presente. Não é isso, Juninho? É. Eu acho que todo esse público aí que veio torcer pelo Brasil é a primeira participação do Brasil no interior paulista. Deveria bater palma e não aplaudir. Deveria incentivar e não vai lá. Palavra do Juninho, zagueiro da Ponte Preta que está aí na suplência na seleção brasileira. Edinho. Recebendo o Batista Júnior colocado um pouco mais à frente. Pegou Zico. Serginho penetrou, mas está lá cercado por quatro jogadores do Chile. Paulo César para Edevaldo. Levantou. Serginho entre dois. Subiu. Cadê a sua de costas também? Vai sair Gatica no time do Chile. Entrando o Rivas. Lançamento para o goleiro Mário Osben. 28 minutos. Segundo tempo. Dois para o Brasil. Um de Zico, outro de Reinaldo. Um para o Chile Cazelli. Júnior rapidamente com o Zico. Serginho fechando lá mais Zico. Boa bola para o Júnior. Sabela muito longa. Muito longa. Mas o Zico sofreu falta na entrada da área. Por isso é que ele não acompanhou a jogada. Levou uma trombada ali. E foi falta. Desvio de Sócrates. Desvio de Sócrates. Portanto, arremesso do Chile. Como não tem impedimento, apressa-se, Rojas. Foi inteligente. Yanes. Oscar. Sócrates. Podia imprimir um pouco mais de velocidade. Lá vai Sócrates. Vai ganhando. Foi desequilibrado. Ainda ele. Paulo César. Tem que acreditar um pouco também no futebol. O ponteiro. Só que fica difícil. Saiu com mole tudo. Esporte é vida. 81. O ano do esporte na Globo. Pedevão do robô do lado esquerdo. Éder. Garrido. De presente. E para Júnior. Defesa aberta. Boa bola para Serginho. Lá vai Serginho. Parou, olhou. Virou inteligente para Paulo César. Falta. Ou apenas o arremesso. Deu apenas o arremesso lateral. Outra alteração no time do Chile, hein? Vai entrar o ponto esquerda, Herrera. Deve entrar no lugar do jogador Cavelli. Recebendo o Sócrates para o Brasil. Dois a um placar. Trinta. Segundo tempo. Serginho. Júnior. Éder. Éder. Júnior. Júnior bateu errado. Júnior bateu errado. Dudu. Jogador do Vasco. Dubô. Cazelli. Cabeçada foi do jogador Edinho. Oscar sai para receber. Edinho também. Olha a velocidade. Lá vai Edinho. Daí para Serginho. Não. Calcanhar fica difícil para o Serginho. Edinho. Éder. Ainda é. Éder. Exatamente. Vai entrar o ponto esquerda, Herrera, no lugar de Cazelli. Um dos jogadores mais perigosos da seleção chilena. Sai Cazelli e entra Herrera. Quem deve estar gostando da substituição é exatamente o central Oscar e o quadro zagueiro. O Edinho acompanha na opinião do Oscar. E o Cazelli não quer deixar o gramado, não, hein? É. Ele não está entendendo nada. Diz que o calor deve ter feito mal para o treinador do Chile. Isso é o que pensa o Cazelli. Agora sim que realmente, depois do quarto recado, ele deixa o gramado. E deve falar alguma coisa na saída aí. Só se estiver machucado. O arremesso lateral do Chile. O arremesso lateral do Chile. Não gostou da saída? Não, não, não. Nada. Não gostou nada de sair de campo. Mas não gostou, não. Não pode, né? Faz o gol, é um grande jogador. Descendo o Rojas. Malta cometida. O braço para o jogador. Bom valer. Aventura até Herreira. Valde Pérez pedindo calma. Herreira. Ferreira. Na dividida. Melhor Oscar. Éder. Furo. Bom valer. Bom valer. Bom valer. Bom valer. Tava um chileno. Zico acabou dominando. Éder. Lançamento longo para Serginho. Rebate o zagueiro central. Valenzo Mela. Garrido. Rivas. Tentava Herreira. Melhor Júnior. Completou Zico. Éder. Virou para Edevaldo. Paulo César. Dois na marcação. Perdeu para o primeiro. Insistiu. Vai cometer falta. Esporte é vida. 81. O ano do esporte na Globo. Em ação Dubó. Ianes. Foi lançado o José Roberto Reit. Deu posição legal. Romartes que não. Mas o José Roberto Reit. Inclusive ergueu o braço. E apontou. Parece que o Júnior estava por ali. Exatamente. Marcou exatamente a presença do Júnior. Dando condição de jogo ao chileno. Acertadamente. Acertadamente. O Reit. A zaga. O Júnior. Dava condição. O Júnior dava condição desse lançamento. Júnior. Lançamento para Serginho. Mário Osben. Dez minutos para terminar. Luceno. Na última partida que a seleção do Chile fez. Preparando para as eliminatórias. Alguns dias atrás contra a Colômbia. Ela venceu por 1 a 0. O gol justamente do Herrera. Um ponteiro muito veloz. A seleção brasileira deixa Ribeirão Preto. Esta noite. Se dirigindo para São Paulo. Ali os jogadores vão. Cada um para seu estado. Pegando a ponte aérea para o Rio. Para Belo Horizonte. Lateral direito com a bola. É exatamente Garrido. Chamando o Mário Osben. Um espetáculo. A verdade é essa. Caiu muito. Bom valer. Forra. Seria para a Herrera. Ganhou. Pode se complicar o Brasil. Olha o cruzamento perigoso. O Oscar tirando. Zico voltou. Mas não dominou. Rojas bateu. Valdir Pérez. Quase, quase. O Valdir estava acompanhando. O lance um pouco adiantado. No bate e rebate. Quase, quase. Que o Valdir é traído. E o Chile empata. Veja bem. Tinha um homem no meio da área. Um homem chileno. Um jogador chileno. No meio da área da seleção brasileira. Sozinho. Foi exatamente aí o estouro. Não pode ficar sozinho ali. Tem que estar alguém encostado com ele. Meu Deus do céu. Dentro da área. É difícil isso? Sócrates. Edevaldo Sócrates. Daval lateral direito brasileiro. Lançamento para Serginho. Toque de cabeça. Mais grande intervenção do Mário Olsman. Mas ele tem uma facilidade. Com a mão. Veja bem. Ele subiu com o braço esticado no topo de cabeça de Zico. Com uma mão só. No primeiro tempo foi com a esquerda. Agora foi com a direita. Deve ter jogado basquete na vida o goleiro. Mário Olsman. Parece que ele agruda na mão. Rorras. Desce bem o Chile. Desce bem o Chile Júnior na cobertura. Trinta e sete segundo tempo. Dois para o Brasil. Um para o Chile. Zico. Chamou a Eder. Zico. Dois se projetam. Primeiro Batista. Segundo Edevaldo. Um deixou para o outro. Outro para o um. Batista. Eder. Zico na ponta esquerda. Serginho no comando. Pedindo a bola. Lá vai Zico. Serginho. Ajeitou. Pé esquerdo. Bateu. A direita. Boa jogada de Serginho. De um lado a defesa se preocupou com o lançamento. Ele lógico. Abriu a brecha. Bateu para o gol. Esporte é determinação. 81. O ano do esporte na Globo. Edervaldo recebendo para o Brasil. Paulo César na dividida. Zico. Marcou a falta. Empurrão do Zico. O Romualdo quer que a bola seja colocada milimetricamente. Com isso atrasa o andamento do jogo. Depois dessa partida. O goleiro Mário Osben. Pode até ganhar a posição de titular. Já que até então. O goleiro que vinha jogando nessa posição. O dono da posição. Era Oscar Birch. E o Tele alerta agora. Todo o time do Brasil. Para segurar o marcador. Porque faltam sete minutos. Ianes. Vai Oscar. Foi ele quem colocou a bola para fora. Portanto o arremesso da seleção do Chile. Ganha bem a poste de bola para a seleção brasileira. Sócrates. Lançamento para Serginho. Defesa aberta do Chile. O Eder tem que penetrar. Eder. Zico. Lá vai Zico. Na direita para Paulo César. Saiu o cruzamento de Paulo César para Serginho. Valenzuela cortou. Rivas. Júnior. O Eder quase deu um tapa no lateral direito do Garredo. Tem que ser calmo o Eder. Edinho. Daí para Edevaldo. Justamente com Paulo César. Edevaldo. Zico. Toca a bola. Penetra Edevaldo. Paulo César. Para Edevaldo. Tiro de meta para a seleção chilena. O jogado era o Sócrates. Penetrando pelo meio da área. E existia uma precha na defesa chilena. O Edevaldo naturalmente gritou mais alto. E recebeu a bola. Bola brasileira com o Júnior. Que coloca rapidamente o Eder. O Serginho está livre. Tem condição. O Júnior passou. Bateu o Eder. Osman. 40 minutos e 30 segundos. Está aí o tiro do Eder. Sócrates foi batido. Lá vai o Chile. Bastando para o gol. Valder Pérez. Um tiro perigosíssimo do jogador Rivas. E o pobre, mais uma vez. O Júnior está chegando agora. O pobre do Batista foi no meio e teve que correr pela lateral esquerda para segurar o jogador chileno. Não é possível isso. Está desarmada a coisa ali atrás. É o lançamento. Vai para a bola Serginho. Lutando com dois jogadores do Chile. Na ponta esquerda, Bigorra. Podia cruzar. Cruzou. O Rojas virou. Esporte e a disciplina. 81. O ano do esporte na Globo. Está aí o tempo para você acompanhar nesse final de partida. Mário Soto. Mário Soto deve ser amigo aí do goleiro Osman. Mário Soto. Dubó. Barreira sul-lateral para a seleção do Brasil. Agora, quem está tocando essa corneta desde o início do jogo ganhou o prêmio de residência física. Estamos já quase com 89 minutos de partida. 80 e poucos. Vai, Serginho. Yanez. Botou Júnior. Sócrates. Batista. Lançamento para Júnior. Serginho procurava uma melhor posição para receber a bola. Ninguém percebeu. Deu certo ainda. Éder. Cruzamento lá para Serginho. Penetrando. Sócrates tira bem do boco. Edebaldo Oscar. Ninguém tem pressa, mas o Arthur deu lá saída de bola. E é do Brasil. Baldo de jogo. Menos de 1 e 30. Sócrates. Serginho. E o Sócrates não fez gol na terra dele. Nem o Paulo César. Júnior. Éder. Tentou Serginho. Osben. Bom cruzamento. Nesse final de partida, uma rápida pincelada do Gerson. Dizendo se valeu o teste e se não valeu. 2 a 1. Valeu o teste. Valeu o teste. É a fase de treinamento. O time já vai se acertando. Agora é preciso uma correção. É preciso que o Tele treine muito. Essa defesa. Essa zaga. Está certo. O Edinho não é o titular. Mas poderá jogar em outras partidas. Mas é preciso uma correção urgente ali. Porque qualquer homem de meio do campo vai morrer. Porque a defesa não marca. O meio do campo tem que voltar para marcar. Para ajudar a defesa. Ajudar é uma coisa. E marcar é outra. Então, vira e mexe, a defesa deixa uma brecha que um homem do meio do campo completa. Então, peraí. Cada um pega o seu setor. Ajuda é normal. Agora, eu achei, nesse jogo, do meio do campo para frente, o time vai bem. Não há problema nenhum. Algumas jogadas. O jogo, inclusive, muito fechado por parte da seleção chilena. Agora, com erros claros dentro da nossa defesa. Dois homens com quatro homens lá atrás. Nós ficamos tontos. É preciso uma correção urgente. Mas, de uma maneira geral, a seleção está bem. São erros que podem ser corrigidos com o decorrer do tempo e dos treinamentos. Olha o Edel batendo fechado. Ospen tirando. E a falta marcada pelo árbitro Romualdo Arpifírio. Você viu várias vezes enquanto o Gerson falava, o Tele fazendo sinais assim com a cabeça. Que não estava gostando nada da saída de bola da defesa brasileira. Tempo regulamentar esgotado. Vai terminar mais um amistoso internacional que a Globo mostrou para você direto de Ribeirão Preto. Dois para o Brasil. Um para a seleção do Chile. No próximo domingo, dia 22, Brasil-Bolívia no Maracanã. Pelas eliminatórias da Copa do Mundo. Vai apitar Romualdo. Fim de espetáculo. Fim de espetáculo. Eu estou aqui rapidamente os jogadores da seleção brasileira.